A pauta da sessão, digamos, foi a questão da energia, né, pelo todo o transtorno que causou esse final de semana. Então, no meu caso, eu apresentei uma indicação para a gestão através do DAE para adquirir um grupo gerador de energia para a nossa captação, porque quando acontecem essas quedas de energia, as bombas param de funcionar e automaticamente o abastecimento de água do município fica prejudicado. Então, eu entendo que nos dias atuais se tornou um investimento necessário, né, não é nem um investimento, praticamente uma necessidade, porque senão a população, além de sofrer com a falta de energia, ela sofre também com a falta de água. Inclusive, a Câmara, hoje a gente decidiu em plenário, vai ser enviado um ofício em nome de, assinado por todos os vereadores, para o Ministério Público Federal, cobrando providências junto à Energiza, daí já é a questão do porquê que está acontecendo esses problemas rotineiros, né, passa um temporal, uma queda, uma chuva mais forte e a gente sofre com esse problema aqui em Alto Garças. E eu também tomei a liberdade e vou enviar um ofício ao Ministério Público, porque outro problema que a gente enfrentou, quem é usuário da Vivo, telefonia móvel aqui em Alto Garças, por exemplo, na quinta-feira a energia faltou às 20 horas da noite e voltou na sexta, às 16 horas da tarde. Quem era usuário da Vivo, a gente não conseguiu ligar nem receber ligação, então você fica desconectado do mundo. E, por exemplo, quem reside na cidade é usuário da Claro, conseguia receber e efetuar ligação. E a gente sabe que no nosso município, acho que 90% das pessoas são usuárias da Vivo. Então, hoje, o serviço de telefonia móvel, ele não é mais uma questão de luxo, não é uma necessidade, é um meio de comunicação, não se tem mais telefone fixo, praticamente. Então, em situações de emergência, você fica desconectado. Então, eu vou cobrar ao Ministério Público para pedir informações, cobrar informações junto à Vivo. Eu entendo que uma empresa do porte da Vivo não pode acontecer esse tipo de situação, que adquira um grupo gerador de energia para a torre, enfim, que tome as medidas necessárias para resolver essa celeuma que envolve a questão de energia, que traz consequências tanto na questão de comunicação, a questão de água, enfim, isso tudo. É, de fato, como o vereador falou, uma vez que a Claro tem essa capacidade de se manter funcionando, em pleno funcionamento, com a falta de energia, seja por banco de bateria ou por geradores, grupo gerador, que a operadora Vivo também tenha também esse porte. Uma vez também que, como o vereador falou, é uma empresa que tem a maioria dos autogarcienses que fazem uso dela. Então, não tem uma justificativa para não ter, né, vereador? É, se fosse uma coisa geral, a nenhuma empresa, ninguém conseguiu ter acesso ao seu celular, efetuar a receber ligação. Aí tudo bem, mas como a gente viu que numa mesma cidade, quem é usuário de uma empresa consegue, quem é usuário de outra não, então eu entendo que é uma situação que precisa ser vista, né, e até porque, como eu falei, hoje em dia a telefonia móvel é uma necessidade básica de comunicação, até mesmo de sobrevivência, às vezes uma fatalidade, você precisa ligar para uma ambulância, para o pronto atendimento, como que você vai se comunicar? Então, é inadmissível, por exemplo, se faltar energia dois dias, a gente fica dois dias sem comunicação nenhuma. Então, não...